A Lorenza até, a princípio, ficou feliz porque era menina. Se fosse menina, ela ia ficar enciumada. Ah, é? Ela falou isso ou você, acho? Ela falou isso. Mas ela ficou no começo enciumada um pouquinho. Mas hoje é assim… Ah, imagina como é o… É um grude que ela fez. E ela não pensa em ir embora pra cá? Ainda não, definitivamente. Ela que nem ela… Vem e fica tempos, assim, tipo… Ela tem namorada? Não, tá sozinha. Mas assim, ainda não. Ela começou a pensar agora, dessa última vez que ela veio. Eu acho que… Mas ela tem uma vida meio que confortável, assim. Tipo, um trabalho bom lá, mora com os meus pais. Tem a vidinha dela, né? E tem essa possibilidade de ir e vir, né? É verdade. Então, eu não forço. Ela já era, quando aconteceu da gente vir, eu sentei e conversei com ela. Falei, olha, nós estamos indo. Você vai querer… Ela falou, mãe, é o seguinte. Eu já sei o que é bom e o que não é. O Léo, ele não sabe. No começo, eu sei que é difícil pra todo mundo. Ainda mais no outro país e tal. O que vocês derem pro Léo, ele vai aceitar. Ele não sabe o que é a outra parte. Eu não. Eu já tô numa idade que… Eu não quero passar perrengue. Eu quero ter minhas coisas. Eu sei que, às vezes, eu posso não chegar a trabalhar. De repente… Não. Vai, se adapta. E quem sabe um dia eu posso pensar… O que é algo que, sinceramente, pra um jovem que tá afim de trabalhar… É impossível de acontecer aqui. Ninguém passar perrengue, né? Então, aí ela… Uma menina como ela, se ela chega aqui, por exemplo, ela tá afim de trabalhar… Meu irmão, ela não… E ela ficou naquela… Ai, vou deixar… Né, minha avó… Porque, assim, a… Isso deve ser o pior, né? A gente casou e foi… É que não tem uma sobrinha. Não tem uma sobrinha lá. A gente quer trazer ela pra cá, mas… Tem vontade de trazer, mas… Tem minha sogra. Eu sinto que isso não é algo passível de discussão, enquanto minha mãe estiver viva. E eu até agradeço por isso. Porque ela fica com ela. É. Faz companhia, cuida. Faz companhia tudo pra minha mãe e pro meu pai. Porque a Lô, quando a gente casou e foi morar numa casa… A Lô tava com nove anos. E ela foi com a gente, tudo. Mas ela ficava em casa e na minha mãe, dividida. Porque até nove anos, ela ficou em casa. Eu e ela, né? Aí a gente casou, a Lô já tava com nove. Aí ela foi criada, praticamente. Porque ela tem a referência de pai e de mãe, assim. Ela tem um contato muito bom com o pai dela. São super amigos, né? Igual comigo, assim. Mas a referência de pai e mãe, você atenda em um dos meus pais. Entendi. Entendeu? Eu falei, é um grude com eles, assim. E até ruim você tirar, né? Por conta dos seus pais. É, e eu não forcei. Eu deixei a critério dela e ela não quis. E hoje eu até falo pra ela, tudo. Ai, Lô, você tem que ficar. O Lucas fala direto. Ela vem, Lô, você não tem nem que ir embora. Cancela a passagem, fica, né? Ai, um dia eu vou ver, vou ver. Ela fica nessa, né? Mas quem sabe, né? Mas você acredita que ela venha um dia? Eu não sei. Você acha que você não cravaria certeza, não? Não. Não cravaria. Se vier, vai ser uma surpresa, assim. A Flávia, eu vou e vou ficar. Eu vi o vídeo. É aquela bosta da vida dela de lá, sabe? Claro, pô, lógico. Muito fácil de entender isso. Ela tá muito muito bom. Jovem, deve ter uma rede de amigos. Ter uma rede de amigos. Ela foi surpresa pra você quando veio pra cá, né? Foi. Quanto tempo você ficou sem ver ela? Quase três anos. Nossa. Por causa da pandemia, né? Sim. Por causa da pandemia. E depois ela fez surpresa. Eu lembro, vi a live dela chegando. A primeira foi a surpresa dela sozinha. Depois ela fez surpresa com os meus pais. Pô, que animal, cara. Que legal. Os meus pais foi assim. E seus pais vieram pra cá? Vieram. Ai, que da hora. Surpresa a primeira vez. Cai que... Ela foi atrás. Logo que abriu a história do visto, ela foi atrás de tudo. E em São Paulo tava muito difícil, né? Tava filas e filas. Aí a moça da agência que elas estavam cuidando lá falou, olha, Lô, eu vou conseguir uma vaga bem rápida no Rio de Janeiro. Será que vocês conseguem levar seus avós lá? Pensa, meu pai e minha mãe, eu saio de Santa Bárbara do Oeste. Né? Nunca entrou no avião. Tipo assim, meu pai e minha mãe saem de casa. Meu pai e minha mãe saem de casa, vai na igreja, vai na missa, volta pra casa. Você tá entendendo? No máximo, vai no meu irmão, que é no bairro do lado. É isso. Então, imagina tirar meus pais de lá, pra levar no Rio de Janeiro. Aí ainda a loira falou, avô, a gente vai fazer um voozinho de 40 minutos. Aí você já costuma, porque quando for da minha mãe um pouquinho maior, você já tira o medo do avião. Conseguiu levar eles pro Rio tirar o visto. Foi tudo bem, graças a Deus. Ela pegou um dia, pra passar o dia todo num hotelzinho ali, pra eles irem pra praia, conhecer ainda, sabe? Ela falou, tomara que aprove e que esse dia que eu reservei pra eles conhecerem a praia seja de festa, né? Seja de festa. Imagina, você reprova, né? É. Mas a sorte que foi aprovado, eles ficaram, ficaram todos felizes. Cara, muito legal isso. Com certeza, ela foi a bichinho, comprou passagem, tudo, não contou nada, cara. E veio só os três? Só os três. No dia 7 horas da manhã, nós dormindo. Você também não sabia? Não. O Lucas sabia? Nada. Essa vez não. A gente dormindo, né? Aí começou a bater na porta, assim, forte. O Lucas abriu o nosso quarto, tá bem no apartamento, né? Na hora que abre a persiana, assim, dá pra ver. Umas pernas, um monte de gente, assim. O Lucas abriu, falou, nossa, tá cheio de gente aqui na frente. O meu coração foi pra pouco, eu falei, aconteceu alguma coisa lá no Brasil, alguém daqui tá sabendo, veio contar pra nós pessoalmente. Isso a gente já pensa, só desgraça, né? Por que que você já morreu, né? A gente nunca percebeu uma notícia boa, né? Aí ninguém levantava, eu falei, vai, Lucas, vai lá. Aí o Lucas foi. A gente sabe como é essa. A porta. Mano, indelizinho. Meu pai, minha mãe, a Lorenza e o Luan, que é o Chino, um amigo nosso, que foi buscar eles no aeroporto. Tudo lá na porta. Que susto. E aí? Ai, cara. Foi, nossa, foi assim, eu em choque, assim, eu não entendi. O pai falou, você gostou da vozinha roca? Ai, que brilhante. Você gostou da surpresa, filha? Mano, é nosso sonho. Ai, que delícia, cara. A Lorenza, tá vendo? Aqui desse dia, acho que nem dez dias, né? Essa primeira vez. Pô, muito pouco. Era o voo que a Lorenza conseguiu, no preço lá da coisa, foi rapidinho. Aí, depois, ela conseguiu um outro em mar. Não, mas depois foi isso, cara. Eu sou em prazer. E dos meus pais já foi negado. Ah, já foi. Quatro anos atrás, foi negado. E a gente tava com o Green Card aqui ainda, tal. Mas eu tenho… A gente até tá com uma agência, né? Que eles vão tentar pra gente. Eu falei, eu vou tentar de novo. Porque não é possível, cara. Aí, agora a gente virou cidadão, tudo, sabe? Talvez, né? Facilite. Agora, acho que vai facilitar. E eles tão mais velhos também, tipo… É igual a minha… Eu não sabia, porque até eu vi isso, foi surpresa. A Lorenza fez tudo e… E ela não falou nada. O que eu tô contando isso pra você? Foi o que a Lorenza me contou, porque ela bloqueou tudo eu e o Lucas do Instagram. Ela fez todo o post, todo mundo sabia que eles tavam no Rio de Janeiro. Tanto que acho que a mãe do Lucas viu alguma coisa. Aí, falou pro Lucas… Nossa, o pai da Roberta, com a mãe da Roberta, tá na praia no Rio de Janeiro. Deu assim… Tá louca, mãe. Como assim? É, tipo, não deu o golo. Mas foi de mandar a notícia, falando assim… Ah, do bom, sua mãe pulou de bungee jump. Não, foi pronto, né? Não, foi pronto, né? Aí, o Lucas, assim, a minha mãe tá doidona. Tipo, não deu muita, né? Falou, acho que a minha mãe viu alguma coisa errada, né? E não deu muita bola. Não aprofundou o assunto, né? E tocou outra história. Conversou outras coisas. E ato porque a gente tava bloqueado. E ela postando e esqueceu de bloquear a mãe dele. Pra não ver. Nossa. Toda a história, mas não queria que nós, que eram os principais da surpresa, soubesse. E esqueceu da mãe dele. Nossa. E aí, sabia que ela só tocou esse dia no assunto e não falou mais nada depois? Sim. Aí, depois que era tudo que eu contei, foi que ela me contou depois. Que é a história da agência. Porque ela fez tudo sozinha. Sozinha, tudo escondido. O visto, tudo. Cara, deve ser muito legal. Ai, cara. Teus pais aqui, deve ser muito legal. Foi muito legal. Podia receber essa surpresa, né, mãe? Foi bom. Foi bom demais. Sem reação. Ó, imagino, cara. Não tem como. Não tem. Mano, é muito legal isso. Não dá pra explicar. A gente precisa saber como. Peraí, como? A gente acabou de acordar. Era sábado. Peraí, eu tô dormindo ainda. Não, não é pra se... Porque o sábado a gente ficou um pouquinho mais na cama, né? Sim. E aí, era sete horas da manhã. Pô, era uma da tarde, a gente deitado. É? Imagino. Tá pensando uma da tarde. Cara, que demais. Cara, que legal, cara. É, que bem legal. E aí, eu tô... E aí, eu tô... E aí, eu tô...